Oi pessoal, estou aqui com mais um vídeo de Genshin, continuando a história principal do jogo, então já deixa um like no vídeo e se inscreve no canal. Tchau, tchau. 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 E aí Eu acho que eu estou feliz, mas... Eu estou com a mesma hora, mas... Eu estou com a cara que eu estou falando, então... Eu estou com a気持ちは eu também... Eu estou com a minha irmã, mas eu estou com a culpa... Eu estou com a culpa, mas eu estou com a culpa... Eu estou com a culpa, então eu estou com a culpa... O que é isso? Eu também sei que eu vou fazer antes de sair, isso é um tempo ruim. Mas tem uma razão que eu tinha que ter que fazer. A minha irmã é um brilho, que é uma errada, que você não sabe se queirinha. Mesmo que você não sabe se sentir mais, você não pode ter que fazer isso. E tem uma vez que você não sabe se que você não sabe se que a você queira. Eu não sabia o que é isso, mas eu não sabia. O que é isso? É um pouco descoberto, né? Mas isso é verdadeiramente uma maneira adequada. A pouco mais tempo, você pode deixar a minha irmãs tranquila. Então, eu não consegui voltar para ela. Isso é só meu desejo, então eu estou muito feliz. Não, eu não sei se você tem que levar para você. Se você tem que dizer, se você tem que falar. Não, não! Eu não tenho a minha irmãs, não! A minha irmãs é uma pessoa que gosta de gente, especialmente para a casa, não, não. Se você tem que se cuidar, você não tem mais dificuldade. Então, você tem que entender. Obrigado por você. Eu não tenho que preocupar. Eu não tenho necessidade de fazer isso. Eu não tenho necessidade de fazer isso. Eu não tenho necessidade de fazer isso. Então, eu vou te despedirar. Eu vou te divertir. E, se você sentir alguma coisa que você sente, eu me liguei. Não, eu não vou te dar. Eu não tenho necessidade de fazer isso. Mas os que o que é isso tudo está antes da vida. Eu não tenho decisão de fazer isso. Eu não tenho certeza. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Sim, isso é eu também. Mas eu resolvi fazer um計画, mas eu resolvi fazer o que é o que eu fiz. Ah, eu me lembro. O meu quarto em casa... O que é que você escreveu 500 anos antes da família? Ah, é verdade. Então, quando a minha irmã se perguntou o que aconteceu com a minha irmã, E aí 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 E aí